Em 2022, a Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro foi palco de um dos episódios mais sombrios de todos os tempos. Localizada em Campos dos Goitacazes, no estrado do Rio de Janeiro, a Casa de Custódia ficou conhecida como a Casa de Custódia de Campos devido a sua localização. Era maio de 2022 e tudo corria normalmente no interior do complexo. Fazia sol naquela manhã e os detentos deixavam suas celas e rumavam para o pátio externo, como faziam todas as manhãs. Entretanto, uma das celas permaneceu fechada e por algum motivo especial, seus residentes não foram para o pátio. Enquanto a massa carcerária jogava futebol ou conversavam sob o sol, dentro daquela cela que permanecia trancada, algo macabro estava prestes a acontecer. Eram cinco presos entre eles, Rogério, Nazário e Honorato, que sem saber, seria o personagem principal daquela história de terror da vida real. Indignado com o silêncio que pairava no ar embolorado da cela, Rogério não entendia o porquê de ainda estar trancafiado, já que sua cela não havia sofrido punição. Então, decidiu perguntar, o que está acontecendo? Por que estão me olhando desta forma? Sem dizer qualquer palavra, um dos detentos sacou um estilete e atingiu o pescoço de Rogério, que caiu de imediato, formando uma poça vermelha no chão. Então, como em um ritual satânico, um a um foi tomando posse da lâmina e golpeando o corpo no chão, até que sua imagem ficasse irreconhecível. O trabalho parecia terminado. Entretanto, era só o começo. Munidos de facas improvisadas com lascas de ferro, os detentos esquartejaram o companheiro de cela, ficando tão sujos de sangue que até seus cabelos foram tingidos. Um dos homens retirou o fígado, o coração e o baço, colocando-os dentro de uma vasilha. Logo, os outros conduziram os órgãos até a cozinha, entregando-os para o cozinheiro-chefe, que também estava envolvido no plano diabólico. Ele pegou a entrega e retornou aos seus trabalhos, calado. Os detentos assassinos voltaram para a cela e lá ficaram, também calados. Dado o horário do almoço, os detentos recebiam suas refeições, enquanto se acomodavam nos assentos do refeitório. Entretanto, um pequeno grupo rival àqueles que haviam dado cabo à vida de Rogério, provaram de um cardápio especialmente feito para eles. Dias depois, concluiu-se que a ação macabra foi um ato de vingança aos rivais, já que o detento que fora vítima da atrocidade era um informante traidor. Entretanto, Rogério respondia pelo crime de estupro e para a comodidade das autoridades em confortar a mídia, este for o motivo de tamanha crueldade.